E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, sumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Vai que quando eu pego no mic se a batalha é essa eu estendo mais um corpo. É igual vamos puxar sudando os cara com a síndrome de estrela Lula Bolusco e inveja nos outros. Bravo demais, bravo demais. Mas agora a mãe não joga o praga, jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga. Bravo demais, mano. Dudu inspirada, mas sim geral, rapaziada. Deixa o like e se inscreva no canal. Fatality, mano, fatality. Dudu é brabo demais, rapaziada. Brabo demais. Fez um monte de perguntas, foi de retórica. Ele tá falando, te acompanha, tipo, no abacaxi, mas você tá mudando o plano. Ei, você é meu amigo, o atemporal, você tá apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos. Leva para o candy shop, sabe que o Dudu é freestylero. ADM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro. Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora, mano, você é muito feio. Essa é a viagem, eu tô tipo djonga. Rap de mensagem, então segue seu torpedo. Tudo falado, falta pra vida aqui. Tudo tá mandando, tipo, zingou. Dime que nesse MC, bravo, sabe que eu me livro. Dando sinal pra MC de aparência e tô vivo. Eu sou um barateiro, tipo, até não, eu sou o teu da batalha ou da mitologia, mas você que é mito, poi, não existe. Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria. Só quando eu estou, eu escrevo isso, mais do que isso, mano, cê pode votar pelas razões. É porque eu faço hip hop, abacaxi, nem enche barriga, mas me encheu de milhões. Mata esse cara no trap, eu não sei. Cê joga boom bap ou qualquer beat, agora irmão te ensino, sou sensei. Eu ainda sei como o rei do flow, eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu. Eu não precisei, eles que vão gritar. E agora que tá tudo bem, quero ver você mandar uma rima me ganhar nessa batalha e que sem copiar alguém. Utilidade, na verdade, talento, você não tem. Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem barco porra do sua game. Não, 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 não me importo com isso. Na verdade, mano, cê é comum. Quando eu nasci um rei, trabalhei e me tornei um. Manda ver agora como eu faço. Deixa aqui comigo, J.A. Luke, tá chegando na levada, eu me partilho seu espaço. Manda, eu tô falando pra caralho. Tá ligado, manda, que eu sei. Vou matando esse cara agora, manda, eu lembro que você até falou que era sensei. Manda, você fala que é sensei. Manda, você diz ali que cê manca. Manda ver esse cara, sua boca aqui, J.A., faz a preta, não sei lá, só faz a branca. Você, agora eu se tornou um rei, mas agora eu faço o que eu posso. Manda, o Espírito Santo nunca foi visto hoje em dia, sabe que é tudo louco. Olha o que esse cara fala, mando reparar, fiquem de lia. Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia. Se essa léu ia muito bem, se é todo visualização, então espera que eu trouxe também. Sem questão de visualização, mano, sabe, eu sou sujeito, homem. Espírito Santo desconhecido hoje tem grito de guerra com meu nome. Vem, 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 vem. Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo. Diz-se o cara que cê é conhecido, como quer comparado tu comigo. E aí, mano, agora pode pá, cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar. Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas sem comparado não quer dizer que eu sou pior. Tá ligado, mano, então pode pá. Realmente a clã de capagou minha passagem, vim no seu estado aqui pra te matar. Mais calmo desse jeito, ó, é, u, é, mano. Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano. Quero ver esse liga. Jailuk vai chegando agora, mano, mas você arrumou briga. Sempre calmo, mano, e você arrumou briga. Jailuk te matando, com a levada camomila. Jailuk não está ligado, não é, não é, não é, não é, não. Jailuk não está ligado, não é, não é, não. Acabo contigo na construção, 70 só que você não consegue, porque você não manja de proibidação. Relaxa que gelado sempre eu tô, faz menos 15 aqui no Palo Sul. Com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu. O meu flow é sempre opióide, o seu da morfla é tipo uma morfina Mas o meu vici é igual mescalina, vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow, não dá show, toma um palco no assunto é rima Fato de escola quando eu piso em verme, é, todo momento cê não tá entendendo mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí vou te mandar de colado improvisado, no final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto, mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu dele está descolando a sola, eu vou te dar um Jordan, é muito confortável pisar em bosta Eu sei, eu tô usando isso há muito tempo É, cê tá ligado mano, você vê que não fala nada Sabemos mano que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição, mas cê tá ligado e não do vídeo é só madeirada Cê tá ligado mano, eu não entendi nessas parada Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake Quando acima no type beat é o caralho, eu sou independente do próprio beatman É, o próprio beatman é mais pro gol, penso que seu tap tá faltando produção Enquanto MCs, hip-hop exagera nos looks Eu tô lá na minha casa, batando no Frutalup Ei, volta doce casa atrás Enquanto esse cara, cê mais é o seguinte Pau no fundo hype, eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena, bico com tudo, SL20 Só que você é muito idiota mano Cê tá ligado, é esquinge, não teve o enigma Até porque eu confundi o Frutalup Com outra dimensão, cê tá cortando só no Frutalup É Frutalup, mas cê tá fraca E é por isso cê é Patrick Estrela, tudo joga faca E é por isso que eu fator, tá sem cor Pode vir com isso ódio, macho negrão Ae, me traz um cigarro que eu dou um trago E se me der uma foca, parceiro, mato você e o Bolsonaro E essa aqui é meu parceiro Eu falo besteira, mas só que ele se passa de uma casueta Ele traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vacia, traga um cabelo Porque o cabelo não tem certo Ei, pra você não é hip-hop, é hater Você e o Bolsonaro, suas rimes pra cada vez Você tá ligado, só que esse cara aqui não é Hillary Clinton Só que no mundo imaginário, ele quer ser um Hillary É, é uma miragem no deserto Roubar o meu cabelo, eu tô andando só de trometário Não roubar o meu cabelo, eu te roubei o seu Fez o papel, buscou na favela e logo feceu Não é Hillary Clinton, você nem viu Se é três espiãs de anos, pode ser de pé, perifilo Não me estressa, cê falou a besta, só falo a merda Não importa quanto time, é sem providência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se acha melhor, né, questão de se achar É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Ou, ei, esse nível é tão incrível Como você acompanha, se apanha junto com o beat Uou, botou no meio do kit Eu tinha uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando Isso são quatro versos, mano, isso é prepotência de verdade Cê quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade Tá ligado, mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência Logo comigo, o piloto da NASA Uou, você não vai roubar de páscara Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano, você não é foguete Até porque cê sabe, cê não é um freestyleiro Você pode se achar o cara, mas foda de tudo Eu sou Sputnik, pô, eu cheguei primeiro Se é Sputnik, cê chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Se é piloto da NASA, os melhores a gente passa rapidinho Se eu tô de XRE Se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar Porque seu baile tá comendo E o coro tá dançando, Marcos tá falando merda Mas tá lá pra baforar Tá ligado, pode pá E o cara chega assim, só tá lá pra afilar Você pode falar, mas não em banco Pra ser sincero, mano, então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro Eu sou um fantasma, você sai da minha frente Motoqueiro sem plasca Pistola com numeração raspada É aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada Então apesar de que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio pelo cara E em Rima, sou o Lugadeki Tamo junto, é nóis Falou